Ainda antes das oito horas, já se ouvia o som do berrante por aqui. O sábado foi dia de acordar cedo, de se produzir em grande estilo, como manda a tradição para mais uma cabalgada. E para começar bem o dia, um café da manhã reforçado. As imagens aqui foram capturadas em Itupiranga. Realizada pelo Sindicato Rural de Itupiranga, a tradicional cabalgada uniu cavaleiros e amazonas de diferentes idades. As crianças marcaram presença e se comportaram como gente grande. Eu acho que desde quando eu era pequenininha eu montava em cavalo. E aí, você gosta menos, né? Eu amo. Não tem medo do cavalo? Nem um pouco. E aí, vai seguir até o fim da cabalgada? Até o fim. Até o fim. Eu e meu pai. E o resto do pessoal. Tá ansioso? Muito. Itupiranga reuniu na cabalgada gente de diferentes lugares. Ela vem sendo esperada durante o ano inteiro, né? Porque hoje em Itupiranga nós já fazemos mais de 16 cabalgadas durante o ano. E o sindicato sempre apoia todas, sempre tá junto de todas. E sempre naquela expectativa de fazer a cabalgada dar certo, né? Então a gente vai lá, ajuda todos eles. Mas também eles todos vêm nessa cabalgada, por ser dentro da cidade, a logística é bem melhor, né? Então é uma cabalgada que geralmente é a maior do município. Eu acredito que esse ano será um dos maiores eventos, porque tem três anos que não se faz, né? E passamos os reflexos de pandemia e agora a gente tá retornando e muita gente com vontade de participar, né? Todos saíram da Agrovila, sentido ao centro da cidade. Foram mais de 500 animais inscritos pelo Sindicato Rural para participar da Cavalgada 2023. A locução em todo o percurso da Cavalgada ficou por conta de Luciano Marabá. Itupiranga, vem com a gente na melhor Cavalgada Itupiranga Expo Itú 2023. Agradecer a toda a equipe da Correio que está aqui fazendo a cobertura. Equipe Luciano Marabá, quem não conhece já ouviu falar. Nas imagens aqui, é possível ter noção como ficou o evento. A festa foi encerrada na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá, com churrasco preparado para mais de duas mil pessoas.